O assunto agora é acidente. Um homem de 29 anos morreu depois de perder o controle da direção do carro que ele dirigia. Foi na BR-116, próximo a Engenheiro Caldas. O veículo saiu da pista e bateu em algumas árvores. Sávio Scarabelli chega ao vivo com outros detalhes desse acidente. Sávio, boa noite pra você. Oi, Saulo. Boa noite pra você e pra quem nos acompanha aqui no MG Record. Saulo, esse acidente foi no último sábado, lá na BR-116, no Trevo, que liga as cidades de Tarumirim e também a Engenheiro Caldas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista desse veículo, João Bosco da Costa Júnior, de 29 anos, estaria dirigindo no sentido Engenheiro Caldas, quando teria perdido o controle do veículo ao passar pelo quilômetro 459, próximo a Engenheiro Caldas. O carro dele acabou saindo da pista. Segundo a PRF, Saulo, o motorista acabou tendo o seu carro, ficando preso a algumas árvores que ficam ali às margens da BR-116. Ele foi arremessado para fora do veículo, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local. A perícia da Polícia Civil esteve presente no local do acidente, realizou os trabalhos de praxe e encaminhou o corpo da vítima para o IML de Governador Valadares. Enquanto a perícia e os trabalhos de resgate eram feitos, a PRF e uma equipe da Eco Rio Minas, concessionária que administra a BR-116 entre Valadares e Rio de Janeiro, realizaram o trabalho de controle de trânsito para evitar que novos acidentes acontecessem ali no local. Eu volto com você, Saulo. Apoio.